De Deus, vizem, bora! Pio no rimacador, eu corto ele na esmorra Se a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando Augusto A perrada do teado é morada do coitado Sonhaço tem pena verde, mora no pé de marmelo O galho da laranjeira, essa minha peito amarelo No braço dessa viola, mineiro de ponto e verso Quando eu entro no gatilho, os meus pés são dois mais perto Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sedina não caio Levanto de madrugada Fim com Deus E bebo o pingo de orvalho, choro a leó Com Deus, vizem, 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 vizem